Saudações, Delícias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio, que eu sou o Cão e o Nobio, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Marvel's Alanius aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Insomniac anunciou um jogo do Alanius aí, Shenzung, entendeu? Marvel's Shenzung com Alanius, entendeu? Interpretando o personagem aí. Hoje nós temos que comentar aqui, galera, do anúncio surpresa de Marvel's Spider-Man 2 aí, que pegou a galera realmente, cara, de surpresa. Acho que as pessoas não esperavam que eles fossem mostrar tão logo um jogo do Homem-Aranha já pro PlayStation 5, porque nós tivemos aí o Miles Morales lançado não tem tanto tempo assim, foi o que? Finalzinho do ano passado e início desse ano, cara. E agora nós tivemos esse trailer revelado com um personagem que a gente queria muito ver aparecendo no final. E nós temos também detalhes, galera, pra poder passar pra vocês acerca do novo jogo aqui e também quem vai interpretar o nosso querido Venom. Então fica aí com a gente, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Antes de mais nada, meus amigos, eu vou trocar nossa tela aqui. Como a gente viu lá na live o trailer com a qualidade um pouquinho mais baixa, agora nós pegamos o trailer aqui em 4K. Então eu vou tirar a câmera minha do Alanius aqui rapidinho pra vocês conferirem com a qualidade no talo. E depois a gente volta pra gente poder comentar sobre os detalhes aqui que nós temos de informações adicionais além do trailer. Sim, bora lá então, meu querido Alanius. Vê esse negócio? Bora. Nossa, tá bonita essa porra, não é, mano? Nossa, cara, olha o reflexo no chão ali da... Ray Tracing total. Nossa, os raios traços. Olha isso, mano, que reluzente. Um que poderia surpreender. Olha aí, essa textura, meu irmão. Um que poderia até me derrubar. E aí, tudo que eu encontrei é desigualdade. Um de vocês finalmente me daria o que eu desejo. É essa voz, cara. Olha, meus amigos. Eu vou falar pra vocês, cara. Esse Venom aqui no final foi a cerejinha do bolo, viu, mano? De acordo com o final do Spider-Man PS4, a gente já imaginava que o Venom fosse aparecer no próximo jogo aí, numa sequência, entendeu? Devido ao final ali, a gente vê o Norman com o Harry, seu filho, numa incubadora. E o que parecia ser o simbionte ali dentro, entendeu? Tanto é que essa entidade, ela vai no vidro quando o Norman tá saindo. E a gente logo pensou, pô, será que ele vai consumir o Harry ali? Vai virar o Venom e tudo? Então a gente vai ter que esperar pra poder ver mesmo se é de fato isso. Mas, realmente foi uma surpresa muito grande eles terem revelado o Venom aqui. E durante o trailer todo, é o Venom falando. Ele falando sobre cada um dos Spiders, sobre um desafiá-lo, um pegá-lo de surpresa, alguma coisa assim. E finalmente os dois vão poder dar a ele o que ele deseja e tudo. Eu fico muito empolgado, cara, porque eu gosto muito do personagem Venom. Não satisfeitos, o PlayStation Blog, Alanis, eles trouxeram algumas informações pra nós aqui. Eu vou até deixar o trailer passando novamente por enquanto, enquanto eu vou lendo aqui pra vocês, pessoal. Seguinte, ó, se liguem. Vamos começar com aquele que a maioria de vocês provavelmente poderiam ter adivinhado. Spider-Man 2 da Marvel. Estamos muito empolgados em continuar a jornada de Peter Parker e Miles Morales em sua aventura single player mais épica até agora, exclusivamente para o PlayStation 5 em 2023. Embora empurrar os recursos do console seja muito empolgante, estamos igualmente animados para criar histórias totalmente novas para Peter e Miles nessa sequência. Assim como em nossos jogos anteriores do Homem-Aranha, não queremos apenas contar uma história de super-herói, mas também entregar uma história humana envolvente, cheia de coração e humor que mergulhe profundamente nas pessoas por trás da máscara. Grande parte da equipe de desenvolvimento que trouxe a você Homem-Aranha da Marvel está voltando para produzir Spider-Man 2, incluindo Brian Intihar, que é o diretor criativo, e Ryan Smith, que é o diretor do jogo. O trailer do jogo de hoje é apenas um vislumbre do que está reservado em termos de novas habilidades que nossos heróis irão adquirir, roupas que eles usarão, mas sobre isso em outra ocasião, eles colocaram entre parênteses aqui, e os vilões que tentarão caçá-los. Ou seja, a gente não vai ter só Venom não. E por falar em vilões, você pegou aquela linha final no final do trailer? Estamos muito felizes em anunciar que Tony Todd fará a voz de Venom movido pelo simbionte em Spider-Man 2 da Marvel. Também estamos muito felizes em receber de volta Yuri Lowenthal e Naji Jetter, que irão repetir seus papéis como Peter e Miles respectivamente. Tivemos a sorte de trabalhar com tantos atores incrivelmente talentosos em nossos jogos do Homem-Aranha, e Tony foi uma adição maravilhosa ao elenco. E pra vocês aí, pessoal, que não estão familiarizados com quem é o Tony Todd, aí ó, eu acho que vocês vão se lembrar agora, pelo menos muitos de vocês aí que são da época meio do Alanis, né, de antigamente aí, é ninguém mais, ninguém menos do que esse ator aqui, meus amigos. E eles mencionam na matéria, mas eu deixei de fora pra poder comentar aqui agora com vocês, ele é o cara que faz os filmes de Candyman. Vocês podem ver aqui algumas imagens também, ó, do Candyman aqui embaixo, ele aqui novamente com o Candyman, esse monte de mosca, esse bicho na cara dele aqui, bizarro pra caramba, eu nunca tive coragem de assistir esse filme, falo mesmo. O ator, ele é extremamente bizarro, vai ser muito da hora, Alanis. O que você achou dessa escalação, mano? Falando em específico do Tony Todd, né, eu encontrei aqui que ele também participou, Call of Duty Black Ops 2, né, ele foi o Almirante Briggs. Então, pra quem já jogou aí, tá familiar com Call of Duty, já tem aí um pouco aí do trabalho dele, né. Agora, o cara, ele fez o Candyman, eu não lembro muito se ele tinha muitas falas no Candyman, no entanto, por ter participado de filmes de terror, eu acho que ele tem realmente aquele perfil, entendeu, pra coisa. Ele não fez só um Candyman, então, eu acho até que foi um dos trabalhos mais marcantes dele no começo ali, você olha pro cara, né, se você é mais antigo, você vai lembrar exatamente desse trabalho, né. Gostei bastante, né, da escalação, a gente viu ali um pedacinho no trailer que ficou um negócio sensacional, ele falando ali com a voz do Venom, já o efeito ali e tudo mais. Gostei bastante mesmo, fica curioso se por acaso, em algum momento, vai acontecer também do Homem-Aranha ser dominado pelo simbionte, alguma coisa nesse sentido na história, porque o trailer termina com essa imagem, né, do símbolo branco do Homem-Aranha com o fundo preto ali, o que me parece uma referência, né, a situação do Homem-Aranha ali com a roupa do simbionte. E é interessante notar, cara, que no site do Playstation Blog aqui, eles mencionam que eles não querem fazer só uma jornada, assim, com combates poderosos e tudo mais, eles querem realmente fazer uma história que toque também os nossos corações e tudo mais, sabe, seja engraçada, aquele alívio cômico que o Peter e o Miles trazem, a gente sabe muito bem disso. Então, rapaz, olha, se o Spider-Man PS4 já fez a gente dar uma choradinha também, se emocionar, esse aqui pode ser que nos faça emocionar também, entendeu? Eu não sei de que maneira poderia ser, entende? Eu não vou chutar nada aqui agora, não. A gente precisa de mais informações. Mas eu espero aí um jogo muito da hora e muito superior ao Spider-Man PS4. Pena que tá um tantinho longe ainda, só em 2023, que a gente vai ver o nascer desse jogo aí de fato pros consoles. No Playstation 5, no caso, né? E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo, o que você achou deste anúncio aí bombástico de Spider-Man 2 com a chegada de Venom também, como um dos vilões, porque eles disseram ali que devem ter mais, mano. Não vai ser só o Venom nessa parada, entendeu? Assim como foi no primeiro Spider-Man também. Então comentem aqui embaixo, não só o que vocês acharam, mas as suas apostas também de quais vilões Peter Parker e Miles Morales irão enfrentar neste novo jogo. Beleza, meus amigos? A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. E vamos! E vamos!